Olá, senhoras e senhores palmeiras, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para falar sobre Abel Ferreira e Palmeiras e Brasileirão, enfim, né? Já estamos em clima de Copa do Mundo, né? Mais do que em clima. Mas, né, ainda tem muito aí para falar sobre o Palmeiras e falar sobre esse ano maravilhoso, esse título maravilhoso que foi o Brasileirão 2022. Abel falou aí sobre como controlar a ansiedade dos jogadores na reta final, como foi essa questão aí trabalhada dentro do clube, trabalhada direto com os jogadores lá no Palmeiras Cash. Então, já vou deixar o link aqui do vídeo inteiro na descrição e vamos ver esse trechinho aí, então, que eu achei muito interessante, beleza? Para lá. Aí, eu vou confessar algo que eu ouvi de ti, né? Qualquer coisa você pode até chamar minha atenção. Mas, num determinado momento do Campeonato Brasileiro, eu ouvi do Abel dentro do vestiário para os atletas, ele chamando a atenção e falando assim, temos de sempre nos manter concentrados. Vamos lutar pelo nosso objetivo, isso no Brasileiro. Em qual rodada podemos ganhar? Eu não sei. Mas a gente precisa continuar com o foco, com o objetivo. Então, assim, ele procura sempre trazer ali... deixar concentrado sempre, ele traz coisas novas. E isso me gera uma curiosidade, porque você sempre tem que estar reciclando. Chega uma hora que até você se pergunta, né? O que eu vou levar agora? Como que eu posso tentar mexer com eles? E até um... Aquele gatilho da motivação, né? E outro, um grupo quando começa a vencer bastante, né? Você tem que continuar ali... Eu olho muito para os sinais da nossa... da vida. Você, o seu celular, sei lá, de mês a mês está a pedir upgrade. Sim, tem que... Tem que atualizar. Sim, tem que atualizar. Eu faço a mesma coisa comigo. Posso-vos dizer que... Eu gosto... Agora gosto de andar de avião. E houve uma altura que eu fui à cabine. E os pilotos têm uma checklist. Ou seja, quando o avião vai a meio, para a gasolina, os passageiros fazem uma checklist de um... Eu gosto disso. Dizem, pá, isto era bom. Eu estou no jogo, tenho um staff técnico. Como é que está a profundidade da equipa? Estamos a atacar a profundidade? Estamos a defender bem a reação à bola? E nós temos... Eu peguei nessa ideia e transformei na checklist. Estava a ver, por exemplo, o futebol americano. O futebol americano tem uma série de treinadores para vários. Treinador do ataque, treinador da defesa, treinador... Especialista. E, pá, isto era porreiro. Porque era a minha... Isto fomos evoluindo enquanto... Para ter um treinador só de bolas paradas, ter ofensivo, defensivo, treinador de ataque, treinador de defesa. Eu fui criando isso. Fui olhando para esses sinais e fui trazendo para mim. E esta questão que estás aqui, que estás aqui... Eu comecei que a partir de uma altura, Isto ia ser um bocadinho... Ia dar ansiedade aos jogadores. Eu estava-lhe sempre a dizer... Eu não sei qual vai ser o jogo de título. Pode ser este, mas não sei se é este. E comecei a lhe dizer isto. Eu não sei qual vai ser o jogo de título. Eu não sei qual vai ser o jogo de título. E repeti-lhe isto. É de vezes. Chegou agora no jogo contra o... Fortaleza. Fortaleza. De manhã... Nós tivemos treino de manhã. Eu disse... Hoje é o jogo de título. Eu disse-vos sempre que eu não sabia. Hoje vai ser. É hoje. E vocês já estão preparados para isso. Disse-vos... Não sei, fomos jogar ao Ceará. Fomos jogar lá no Fortaleza. Eu fui-lhes dizer sempre que nós... Não sei se foi a oitava ou não na rodada. Encaixamos no primeiro lugar. Depois de começar uma miséria. Perdemos o primeiro jogo. Segundo empatamos. Ganhamos só depois. Mas a nossa convicção não mudou nada. Depois de encaixarmos lá, houve uma alternativa. Outro disse... Eu não sei qual vai ser o jogo de título. Podia ser o jogo contra o... Nós fomos ganhar ao Corinthians. Nós fomos ganhar ao São Paulo. Eu disse... Eu não sei qual vai ser o jogo de título. Pode ser este. E isto cria-lhe uma ansiedade. Mas ao mesmo tempo os prepara. Até que chegámos aqui ao jogo de Fortaleza. E eu disse... Oh... Eu agora sei quando vai ser o jogo de título. Aí o jogador... Vai ser hoje. E aconteça o que acontecer... No jogo do Internacional com o... Com a América. Com a América. Aconteça o que acontecer. Eu não vou mudar nada... Daquilo que vai ser o nosso comportamento. Porque eu sei o que é que eu controlo. Eu não sei se o Internacional vai ganhar. Vai empatar. Para mim dá-me igual. Dá-me igual. Eu sei é que... Hoje às nove e meia... Nós temos que ganhar o nosso jogo. E às vezes quando te falas em ganhar... Mas é ganhar... Calma. Como sempre tivemos que ganhar. Fazendo aquilo que nós sabemos. Que é jogar o melhor que conseguirmos. Só isso que vos peço. E a verdade... É que nós conseguimos criar uma mentalidade competitiva muito grande. E eu vou-vos dizer que os nossos torcedores nos ajudaram muito e muitas vezes. Porque felizmente no nosso campo... Eu vejo... Assisto a jogos como vocês assistem. E a equipa da casa está a perder. E tu vês o torcedor a xingar. Isso a mim incomoda-me. Eu não preciso, quando eu estou mal, que tu me venhas pisar. Quando a minha filha está mal, ela precisa que eu vá lá dar-lhe uma palavra de incentivo. Não é... Sim, tu não percebes nada, tu não estudas, tu és uma boa... Ela vai ficar de rastros. Como é que eu vou conseguir tirar o máximo desta pessoa? Impossível. E às vezes aqui a mim incomoda-me. É só a minha opinião. Estar uma torcida que diz que gosta dos seus jogadores. Aos 10 minutos ou 20. A equipa da casa está a perder. Timo, uma vergonha. Só uma vergonha. Não sei o quê. Peraí. Então, mas... É o meu time ou não é o meu time? Eu estou. Eu quando estou a xingar os meus... Os meus... Jogadores e estou a xingar o meu clube. O clube que eu digo que amo por tudo, sobre todas as coisas. Então, peraí, cá uma coisa não está bem. Se eu digo que amo e que gosto deste clube, então eu tenho que ter comportamentos condizentes com isso. E eu vou dizer sincero, os nossos foram um exemplo. Eu tenho... Ah, o torcedor de amendoim. Ok, eu vejo uma outra vez um pitar a uma parede. Não sei o que... Faz parte. Mas nunca sou disso. Mas os mesmos que depois puxaram para nós e... Houve uma altura que eu até disse, pá, vocês podiam fazer aí uma... Uma música. Fizeram. E eles vieram aqui. Somos o time da virada. Somos o time do amor. Disse. Eipá, isto é magnífico. Isto é, para mim, é magnífico, porque é escuro. Não é paulista. Há várias formas de amor, mas para mim o amor consegue... O amor não fala do amor de pai, amor de filho, amor de namorada, amor de marido. O amor, quando fala de amor, isto vence qualquer coisa. Amor incondicional. Isto vence... E aí somos o time da virada. Diz-se, ei, que grande música isto tem aqui, eu nem sabia. Não sabia que o Palmeiras tinha no seu passado esta música. E agora lançamos um desafio. Vão ver quantas vezes nós estávamos a perder... Eu digo isto e estão-me a arrepiar. Pelo de galinha. Sabe o que é Pelo de galinha? Consegue ver aqui? Sabe o que é? É quando o... Pelo de galinha para arrepiar. Isso, quando arrepio. Nós chamamos ali Pelo de galinha. E nós estamos nos jogos e estamos a perder. E tu tens a tua torcida. Somos o time da virada. Isto é um clique mental. E quantos jogos nós já não viramos? Imagina dentro do campo, né? Quantos jogos nós já não viramos? E hoje tu achas... Oh, isto é um sinal. Nós viramos end-jogos. End-jogos. 2018, o Palmeiras é campeão brasileiro sem virar nenhum jogo. Então é isso, né, mano? Abel falando aí sobre a reta final, a importância da torcida, inclusive, né? Nessa reta final aí. Realmente, mano, se não me engano, o Palmeiras virou 4 ou 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Se não me engano. Então, sim, teve realmente uma influência muito forte no lance da torcida. Ajudando, incentivando com o canto. E muito também dele trabalhando internamente, né? Tirando toda a ansiedade aí dos jogadores. Enfim, né, mano? Senhor, Abel Ferreira, beleza? Se inscreve aí no canal. Deixa o like, a curtida. Ajuda bastante. E é nóis. E é nóis. Obrigado.